Olá, galera! Hoje eu venho dar uma dica para melhorar o registro grave. Para isso, vamos trabalhar com as notas falsas. O que é a nota falsa? É uma nota que se encontra no meio da primeira oitava da tuba. Sendo assim, estamos na tuba em dó. Eu vou tocar dó aberto, encontrar essa oitava. E a nota falsa no meio será um fá. Vamos trabalhar com essa nota. Vou fazer primeiro um exercício tocando essa nota com a posição original. E depois tocando essa nota falsa, aberta, sem carregar em nada. Apenas controlando com a embocadura. Podemos descer meio tom também. Sendo que a nota falsa, que não se carregava em nenhum pistão, era aberta. O Mi vai ser com o segundo pistão. Vou então fazer Mi, Si, Mi, Si e Mi com as posições normais. E depois Mi, Si, Mi, Si e Mi com a posição falsa do Mi, que é apenas o segundo pistão. Vamos seguir para Mi bemol. Nesse caso, o Mi bemol grave vai ser em nota falsa. Vai ser apenas com o primeiro pistão. Vou repetir de novo com as posições normais. E depois com a posição falsa. E podem alternar este exercício com mais harmónicos, mais variações. E aos poucos, essas notas falsas vão começar a soar melhor. E podem servir para tocar alguma passagem em que alguma digitação não seja tão boa. E a digitação da nota falsa seja mais fácil. Podem trabalhar este exercício. Continuando a descer. Lembrem-se. Na tuba em Dó, a nota falsa vai ser um Fá. Fá aberto para descer meio tom. Mi. Um tom Mi bemol. E por aí em diante. Também vai servir para na tuba em si bemol. Que a tuba em si bemol normalmente de 4 rotores ou de 4 pistões. Não tem o Si natural. Sendo assim, a gente consegue tocar esse Si natural com uma nota falsa. Não tem a Si natural porque apenas tem 4 cilindros. Se tivesse 5. Se tivesse 5 registros, pistões. Conseguiria tocar. Como normalmente não tem. A minha não tem. Eu consigo tocar essa nota falsa com o 2º e com o 3º pistão. Nesse caso a minha tuba é de rotor. 2º e 3º rotor. Espero que tenham gostado desta dica. E bons estudos.